Presidente, como delegado da Polícia Federal, meu voto vai pelo fim da facção criminosa lunopetista, fim da pelegagem da CUT, fim da CUT e seus marginais, viva Lava Jato, a República de Curitiba e a minha bandeira nunca será vermelha, sim, presidente! Fernando Francisqueiro. O TSE caçou por seis votos a um o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquine. Pela primeira vez, um político perde o cargo por divulgar fake news? Boa tarde, Mara Mendes. Ele vai ficar inelegível por quanto tempo, hein? Boa tarde, Janine. Por oito anos, Francisquine foi condenado por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas. O tribunal anulou todos os votos que Fernando Francisquine recebeu nas eleições de 2018. Ele foi o deputado mais votado da história do Paraná, com mais de 400 mil votos. Como foi o puxador de votos, outros deputados podem perder o mandato.